Senhora Presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, é muito difícil ocupar essa tribuna depois do assassinato da nossa companheira, vereadora Marielle Franco. Ocupo essa tribuna, inclusive, na expectativa de que em breve ela venha a se chamar a tribuna vereadora Marielle Franco. Acho uma homenagem muito apropriada porque o que a Marielle fazia todos os dias nessa Câmara Municipal era ser uma tribuna do povo, era dar voz àqueles que não têm voz. Está muito difícil, senhora Presidente, porque nunca foi tão próximo. Nos meus trinta e poucos anos de militância política, nós choramos vários assassinatos. Choramos o Chico Mendes, choramos a Dora Tistangue, choramos o Sebastião Lã, choramos nos massacres de Corumbiara e Eldorado de Carajás, choramos com o assassinato do Cícero Guedes, do Tião Sem Medo, do Tuninho, vários assassinatos de pessoas que se dedicavam a fazer do Brasil um país melhor. Mas, para mim, para os outros vereadores do PSOL, para a nossa militância, nós nunca choramos por uma pessoa tão próxima. Estamos sentindo a dor que muitos outros já sentiram em outros momentos, e é terrível. Nós não temos dúvida de que a Marielle foi executada. Aquilo foi o crime praticado por profissionais do assassinato. Ninguém está duvidando disso. A gente ainda não sabe quem foi que puxou o gatilho e nem quem mandou puxar o gatilho. A gente não sabe quem matou a Marielle. Mas nós sabemos o que matou a Marielle. O que matou a Marielle foi o sistema. Não interessa se foi se foi da alta hierarquia do sistema ou da baixa hierarquia do sistema. Não interessa se foi o miliciano querendo se vingar da atuação da Marielle na Comissão de Direitos Humanos da da Lerge. Ou policiais querendo se vingar de denúncias feitas pela vereadora Marielle. Ou mais ainda, como já ouvimos também que teriam sido policiais insatisfeitos querendo desafiar a intervenção no Rio de Janeiro. Nós precisamos saber quem puxou o gatilho. Nós precisamos saber quem mandou puxar o gatilho. Até para que isso não se repita mais. mas o que matou a Marielle nós já sabemos. Esse sistema capitalista, selvagem, periférico do nosso país. Esse sistema que gera a maior desigualdade do nosso planeta. Esse sistema que explora de maneira bestial o trabalhador e a trabalhadora do nosso país. Esse sistema que é machista porque se utiliza do machismo para reproduzir as desigualdades. Esse sistema que é racista que se utiliza do racismo para reproduzir as desigualdades. Esse sistema que é LGTB fóbico, que se interessa na marginalização de amplos setores da nossa sociedade, porque marginalizando se domina mais fácil, se mantém mais fácil a desigualdade. A Marielle foi morta por um sistema que, para garantir a reprodução da desigualdade, produz cotidianamente no nosso país uma verdadeira guerra aos pobres. A desculpa é proteger as famílias, é garantir a segurança, mas o fato é que sistematicamente se nega a grande parte do nosso povo, sequer o direito à vida. O Estado brasileiro, os agentes do Estado brasileiros não recorrecem o direito à vida de boa parte da nossa população negra, pobre, que mora nas favelas e nas periferias do nosso país. É muito duro também, senhora presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, ver como, que no momento em que a Marielle é assassinada, começa a disputa pelo mito, a disputa pela construção da imagem da Marielle. Nojo total dessa extrema-direita que produziu mentiras absurdas nos últimos dias nas redes sociais. Uma desembargadora sem moral nenhuma, sem nenhuma condição de ser desembargadora, acusa a Marielle, um deputado federal nojento, abjeto, abjeto e centenas de pessoas que serão processadas. Nós estamos com uma rede de advogados, voluntários, vamos processar a desembargadora, vamos processar o deputado federal e vamos processar todos que compartilharem e que postarem mentiras sobre a nossa companheira. Completamente nojento, estou enojado, enojado. Eu não vou nem falar o nome da desembargadora porque essa senhora não merece ter o nome dela citado por qualquer pessoa de bem desse país. É um nome que tem que ir para a lata de lixo. Ela tinha que ser afastada do cargo. Ela e o deputado federal. Hipócritas, escrotos, canalhas. Mas nós também temos uma disputa mais velada que vem principalmente dos grandes meios de comunicação do nosso país que querem sequestrar a imagem da Marielle pintando a imagem de uma pessoa que não fazia conflitos, que estava acima dos conflitos, que dialogava com todo mundo. A Marielle tinha lado. O lado dela era dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos oprimidos e das oprimidas, contra todas as formas de expressão. Ela não era uma boa moça comportada, não. Era radical, combativa. E o suprassumo dessa manipulação é tentar apresentar a Marielle como uma personalidade única, extraordinária, fruto do seu próprio empenho individual em superar as dificuldades. Tentar vender a Marielle, inclusive, como uma pessoa tão extraordinária que ela não tem parceiras, não tem pessoas iguais a ela. Mentira. Marielle sempre afirmava, eu sou porque nós somos. A Marielle, ela sabia muito bem que ela não era fruto do esforço individual, que ela era fruto do esforço coletivo, do esforço do SEASME com seu pré-vestibular comunitário, do esforço do PSOL, dos seus companheiros que ajudaram a construir o nosso partido, dos coletivos do mandato do Marcelo Freixo, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do movimento negro, dos coletivos dos movimentos de mulheres, dos coletivos do movimento LGBT, da APA Funk. A Marielle, ela não era a única. A Marielle não era fruto do seu esforço individual. São muitas Marielles, muitas Marielles, construídas coletivamente, pelo esforço coletivo de mulheres negras, pobres, faveladas, de se fazer ouvir numa sociedade que sempre as massacrou, que sempre as massacrou. São muitas Marielles. E eu quero encerrar, senhora presidente, lendo o texto escrito pelas mulheres do meu mandato em homenagem a Marielle e ao Anderson. Marielle Anderson, presentes. Nessa semana passada, todas e todos sangramos. Os familiares, os amigos, os companheiros de luta e de vida. Os mais de 46 mil cariocas que depositaram esperança nas urnas, nas eleições de 2016. Os militantes de todo mundo. Os defensores dos direitos humanos e todos os que se esforçam cotidianamente para construir o futuro de igualdade, justiça e democracia. Foram nove disparos que se multiplicaram e atingiram a todas e todos. É inevitável o sentimento de que uma parte de cada um de nós também morreu. Foi assassinada, junto com Marielle e Anderson. Exigimos uma apuração rápida e rigorosa desse bárbaro crime. Quem tirou a vida de Marielle não foi capaz de imaginar o tamanho de sua força. A dor que sentimos agora, as lágrimas que escorrem no rosto, a angústia que nos invade, os muitos abraços que confortam um pouco a todos, apenas reforçam o nosso desejo de seguir em luta, de mãos dadas com quem vai no mesmo rumo. Se a intenção de tamanha brutalidade era nos calar, nos diminuir, cresceremos, multiplicaremos, seremos muitos e gritaremos o nosso luto e a nossa luta. Marielle e Anderson estarão presentes nas batalhas que teremos pela frente. Em tempos tão duros e de tamanha covardia, não deixaremos de lembrar porque lutamos. Seguiremos. Isso porque, como bem disse Conceição Evaristo, da língua cortada digo tudo. Amasso o silêncio e no farfalhar do meio do som, solto o grito do grito do grito e encontro a fala anterior, aquela emudecida, conservou a voz e os sentimentos nos labirintos da lembrança. Marielle presente, hoje e sempre. Anderson presente, hoje e sempre. Marielle presente, hoje e sempre.